Um trabalho com duas questões de matemática foi dado a um grupo de 50 alunos. Desses alunos, apenas 15 acertaram as duas questões, 30 acertaram a primeira questão e 10 acertaram apenas a segunda questão. Qual foi a porcentagem de alunos que erraram as duas questões? Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esse problema. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O enunciado é bastante claro. Ele pede a porcentagem de alunos que erraram as duas questões. O problema trata de duas questões. Vamos chamar de questão 1 e questão 2. A gente pode utilizar diagramas de conjuntos para representar essa situação da seguinte maneira. Observe! Aqui nesse primeiro círculo, a gente vai colocar as pessoas que acertaram a primeira questão. E aqui nesse segundo círculo, a gente vai colocar as pessoas que acertaram a segunda questão. Fora dos círculos, vão estar as pessoas que erraram as duas questões. Então, vamos começar a organizar essas informações do enunciado utilizando esses diagramas. A gente sabe que o grupo era de 50 alunos. A gente sabe que desses alunos, apenas 15 acertaram as duas questões. Então, esse 15 a gente vai colocar bem aqui, porque a gente sabe que apenas 15 pessoas acertaram tanto a primeira como a segunda questão. Então, apenas 15 pessoas acertaram as duas questões. Mais adiante, ele diz que 30 pessoas acertaram a primeira questão. Então, aqui no conjunto referente à primeira questão, você deve observar 30 pessoas. Mas aqui já tem 15. Então, nessa outra região aqui, vão ficar também 15. Veja só, no conjunto relativo aqui, as pessoas que acertaram a primeira questão, você observa 30 pessoas. 15 aqui e 15 bem aqui. Agora, em seguida, ele diz que 10 acertaram apenas a segunda questão. Essas 10 pessoas vão ficar nessa região aqui. Porque aqui, nessa região, estão as pessoas que acertaram somente a segunda questão, apenas a segunda questão. Bem aqui. Então, a gente já organizou algumas informações aqui utilizando o diagrama. A gente não pode esquecer que o total era de 50 alunos. Aqui no diagrama, a gente já colocou 15 bem aqui, mais 15, 30, mais 10, 40. Então, a gente já colocou 40 pessoas aqui dentro dos círculos. Conclusão, existem 10 pessoas fora dos círculos. Existem 10 pessoas que erraram as duas questões. Porque de 40 para 50, faltam 10. E são justamente essas 10 pessoas que são importantes para a gente. Porque a gente quer saber a porcentagem de alunos que erraram as duas questões. A gente sabe que 10, nesse total de 50, erraram as duas questões. A gente pode até escrever uma fração para representar isso. 10 pessoas, no total de 50 pessoas, erraram as duas questões. Mas a gente quer saber a porcentagem. É muito fácil escrever isso aqui na forma de porcentagem. Basta a gente multiplicar o numerador e o denominador da fração por 2. A gente obtém, assim, uma fração equivalente com o denominador igual a 100. Observe. 2 vezes 10 é 20. 2 vezes 50 é 100. Então, a gente obteve aqui 20 sobre 100, que é o mesmo que 20%. Daí, a gente pode concluir que o item correto é o item D de dado. Professor, eu acho que entendi. Mas você pode revisar o raciocínio? Eu posso sim. Vamos lá. O enunciado diz que um trabalho com duas questões de matemática foi dado a um grupo de 50 alunos. Desses alunos, apenas 15 acertaram as duas questões, 30 acertaram a primeira questão e 10 acertaram apenas a segunda questão. Em seguida, ele pede qual foi a porcentagem de alunos que erraram as duas questões. A gente utilizou esses diagramas com círculos para representar os conjuntos. Aqui nesse primeiro círculo, a gente vai colocar as pessoas que acertaram a primeira questão. E nesse segundo círculo, a gente vai colocar as pessoas que acertaram a segunda questão. Ele diz aqui que apenas 15 pessoas acertaram as duas questões. Por isso, a gente colocou 15 bem aqui. Logo em seguida, ele diz que 30 acertaram a primeira questão. Então, a gente olhando aqui para o conjunto relativo à primeira questão, aqui você deveria ter 30 pessoas. Como a gente já tinha colocado 15 aqui, a gente colocou mais 15 bem aqui. Veja que no conjunto referente à primeira questão, você tem 30 pessoas. Em seguida, ele diz que 10 acertaram apenas a segunda questão. Essa região que corresponde àquelas pessoas que acertaram apenas a segunda questão, essa é a região que eu estou destacando bem aqui. Então, eu coloquei 10 bem aqui. Então, dentro dos círculos, a gente já tinha 15 mais 15, 30, mais 10, 40 pessoas. Como o total era de 50 alunos, de 40 para 50 falta 10, então, 10 pessoas ficaram do lado de fora. Isto é, 10 pessoas não acertaram nem a primeira nem a segunda questão. 10 pessoas erraram as duas questões. Agora, 10, considerando um total de 50, a gente pode escrever isso como a fração 10 cinquenta avos. Mas a questão pede essa relação na forma de porcentagem. Então, a gente multiplicou por 2 o numerador e o denominador da fração. 2 vezes 10 é 20, 2 vezes 50 é 100. A gente multiplicou por 2 justamente porque 2 vezes 50 é 100. E fazendo isso, a gente obtém aqui uma fração com denominador 100. Essas frações com denominador 100, a gente pode escrever utilizando esse símbolo aqui, porcento. 20 sobre 100 é o mesmo que 20%. E, portanto, o item correto é o item D de dado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se o vídeo foi útil para você, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você tiver interesse em ter aulas particulares comigo, o professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus